Leito bate rápido e com categoria, 1 a 0 Leito continua fazendo bonito, aqui ele dá um presente para João Paulo fazer o segundo de Fortaleza No tempo seguinte a Águia tenta pôr as garras de fora, mas Carlos Alberto salva o leão E no campo do adversário Fortaleza se sente mais à vontade para marcar, agora com o Heron Embate livre, chuta e faz 3 a 0 O tecido faz a festa fora e dentro de campo Aos primeiros minutos o tricolor perde João Paulo a escuta Mas ainda encontra pôlego para mais um gol Leito, sempre ele, cobra falta na medida para Moisés de cabeça deixar a goleada Esse gol desta vez fica satisfeito Mas na vitória convence? Convence